Por não saber que existia Se eu pudesse fugiria Da tentação desta aventura De caminhar na trilha escura Que vai beirando o abismo negro O precipício dos teus olhos Que tem princípio e não tem fim O poço e a sede, o passo, enfim A solidão que devorava Agora cessa no seu furor É negro o olhar Mas ilumina o pátio inteiro desse amor E a canção que agora mima E riga o chão do meu viver E a alma então em paz Ensina um coração E internecei Por não saber Que existia Se eu pudesse fugiria Da tentação desta aventura De caminhar na trilha escura Que vai beirando o abismo negro O precipício dos teus olhos Que tem princípio e não tem fim O poço e não tem fim O poço e a sede, o passo, enfim A solidão que devorava A cor acessa no seu furor É negro o olhar É negro o olhar Mas ilumina o pátio inteiro Desse amor E a canção que agora mina E riga o chão do meu viver E a alma E a alma então em paz Ensina a um coração Entendecei 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 Obrigado.